Equipes da Secretaria de Saúde de Rio Verde estão visitando escolas e creches para verificar se as crianças estão com os cartões de vacinação em dia. Assunto para o Vinícius Coline. Coline, boa tarde de novo. Boa tarde novamente, Thiago, para você, para quem continua aqui nos acompanhando. Olha só, trabalho muito importante que está acontecendo aqui em Rio Verde e também em outras cidades do estado. É uma parceria das prefeituras com o governo estadual. Hoje de manhã a gente acompanhou uma dessas ações que foi feita em uma escola municipal. E como é que ela está acontecendo? Os pais e responsáveis são avisados com antecedência e no dia marcado as crianças levam a caderneta de vacinação. E as equipes da Secretaria Municipal de Saúde conferem caderneta por caderneta, dose por dose. Aquelas cadernetas que estão ok, os pais recebem um bilhetinho aí parabenizando e aquelas que têm doses para atualizar, os pais recebem um alerta. Essa ação é para incentivar e para melhorar os números aqui na cidade. Para a gente ter uma ideia, a meta de imunização que é determinada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Aqui em Rio Verde, as principais vacinas, como febre amarela, tétano, a cobertura vacinal, a média, é de 85% e o município quer aumentar, é claro. Agora falando de duas doses específicas, que são vacina contra a gripe e vacina contra a Covid, a procura está muito baixa aqui na cidade. Para a gente ter uma ideia, só 13% do público infantil foi vacinado esse ano aqui em Rio Verde contra a gripe. Então fica o nosso alerta aí para os pais responsáveis, confere direitinho o cartão de vacina da criança e se precisar, leva até o posto de saúde, né, Thiago? Exatamente isso. Obrigado por sua participação, Coline.